Visão, tropinha! Pra você que não me conhece, sou o Batman, sou coach e analista e também especialista de Free Fire aqui pelo GE. No vídeo de hoje resolvi tirar algumas dúvidas que chegam sempre no meu privado nas redes sociais. Então hoje vamos ver um pouquinho sobre o mapa de bermuda. Quais são as melhores calls, algumas rotações básicas, questões de safes e tudo o que você precisa saber pra conseguir melhorar esse seu jogo no principal mapa, no mapa mais antigo do Free Fire. Então bora pro vídeo que hoje tem muita coisa boa. Tropinha, já tô aqui com o mapa de bermuda na tela. Vamos dar aquela passada rapidinha sobre as cidades do mapa. Temos Sentosa que é lá do lado direito, né? É a ilha, a única ilha separada do mapa de bermuda. Já do lado de Sentosa temos Poche, Mars e Factory que no competitivo a gente trata as três calls, as três cidades como apenas uma call. Isso principalmente porque uma complementa a outra. Temos também Clock Tower. Clock Tower por muito tempo foi considerada uma das melhores calls de bermuda. Isso por conta das rotações fáceis que tem por Clock Tower. Temos ali do lado esquerdo, Hinan e Hangar. São duas áreas ali um pouco mais distantes, então se você cai nessa parte do mapa, você tem que ter uma rotação um pouquinho mais atrasada. Temos também ali um pouquinho acima de Hangar, Observatório, Graveyard ou Cemitério. Temos também Busai e Ship. Busai na realidade é uma contestação que tem sempre por conta do que o squad de Ship quer pegar um pouco de Busai e o squad de cemitério também. Bimakatu, que é Bimazaki e Katulixia, que é uma call considerada apenas uma. Normalmente também tem ali Plantation, que é uma call de complemento também de Chipiagem. Do lado direito, temos Mil e Riverside. Mil e Riverside são também calls complementares. Peak, mais centralizados. Cape Town, ali do lado direito do mapa, do lado de Keraton. Também é uma call complementar, são duas cidades complementares. E com a Tatua que acaba ficando ali um pouco pra Peak, um pouco pra Cape Town. Pessoal, o mapa de Bermuda em si é um mapa bem tranquilo de se trabalhar. É um mapa que normalmente as safes são mais centralizadas e por isso vamos agora passar juntos pelas três melhores calls do mapa de Bermuda. Tá com essa curiosidade? Então assista até o final. E eu já tô aqui com a primeira call do top 3. Teoricamente esse top 3, ele não tem ali uma posição de melhor pra pior. São as três melhores calls, as três calls que na minha opinião estão melhores nesse meta e eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeira call então é o Observatório. O Observatório é uma call que ela é mais pro lado esquerdo do mapa, então ela é ali do lado do cemitério. E por que que o Observatório é tão bom assim? Atualmente o Observatório conta com uma das áreas de melhor loot do mapa. Então a gente passando aqui por cima da cidade, a gente já percebe que tem muita arma, tem muita questão de recursos nessa parte do mapa. Também conta com uma lojinha, o Observatório tem uma lojinha que é muito importante, principalmente nas questões iniciais da partida. Então você luteia de uma maneira muito rápida, já sai pra lojinha, compra ali o que falta e consegue antecipar as rotações. O Observatório também é uma das melhores calls do mapa porque conta com lançadores, dois lançadores. O primeiro fica localizado aqui nessa parte da frente de Observatório. Ele consegue jogar tanto pra parte de cima do mapa, Grave, Bussai, quanto pra parte central, que é Bimazaki e Katu. Então qualquer squad que cai em Observatório consegue trabalhar tanto uma estratégia um pouco mais atrasada quanto adiantada. Então consegue fazer uma rotação muito rápida. O segundo lançador de Observatório fica aqui nessa parte direita de Observatório, aqui embaixo. Essa parte aqui, esse lançador consegue jogar tanto pra Hangar quanto pra Renan. Então pode surpreender as equipes que caem na parte de baixo do mapa. O Observatório também conta com rádios, normalmente dropa rádio aqui nessa garagem, nessa parte de baixo. Também tem alguns, algumas vezes que dropam aqui em cima, exatamente aqui. E também tem spawn de rádio aqui nessa plataforma da parte de cima. Então o Observatório contém todos os recursos suficientes pra você começar uma partida muito bem, mas principalmente se você cai nessa cal, você tem que ficar esperto. Vai ser uma cal que normalmente vai ser contestada. A segunda cal do nosso top 3 é a cal de PIC. PIC é localizado no meio do mapa. E essa localização privilegiada de PIC faz com que ela entre nesse top 3 e esteja perdurando por vários metas nesse top. Porque o que rola? PIC é uma cal que normalmente é um pouco mais aberta, que a gente fala. A cal fechada é quando é uma cal que é um lugar muito pequeno pra se lutear, como por exemplo o MIL, o Observatório. Diferente de Observatório, MIL, PIC, tem a questão desse aberto. Percebam comigo que PIC é acima de um morro e tem todas as construções um pouco mais aberto. Então o LUT vai ser feito de uma maneira mais separada. Contudo, vocês vão sair à frente principalmente pela questão do posicionamento. PIC tem um rádio que já é um pouco mais ali na parte de cota tua. Tem que sempre ficar esperto, porque normalmente o SQUAD que cai em MIL e também em CAPITAL consegue rotacionar rápido pra cá. Então tem que ficar muito esperto toda vez que for tentar pegar a lojinha que tem aqui dentro desse farol. Então é a lojinha mais próxima de PIC e principalmente ficar atento às rotações de todos os lados. PIC por ser centralizado, você vai ter que ter um ponto de marcação que vai priorizar muito essa questão de não deixar ninguém chegar. Porque por exemplo, se você pega pra marcar da casa verde de PIC, que é essa casa verde que temos aqui desse lado esquerdo, você vai conseguir marcar as rotações de quem cai do lado esquerdo do mapa. Só que isso não impede que o lado do direito avanço. Então o PIC, ele é... A PIC é uma cidade muito boa, principalmente pela localização, mas é uma cal de marcação. Ou seja, normalmente a maior parte das safes ou fashion em PIC ou fashion próximo. Então você e seu SQUAD tem que estar muito atento às marcações e principalmente às rotações das outras equipes. E assim como OBS, se liga, PIC é um lugar bastante contestado pelas equipes no competitivo. A terceira cal, mas não menos importante desse top 3 nosso, é a cal de FEC, POST e MARS. FEC e POST e MARS são três cidades localizadas no centro do mapa, só que na parte um pouco mais abaixo, vamos dizer assim. São três cidades que têm um complemento de loot. Ou seja, se você cai com seu SQUAD em FACTORY, normalmente não vai ter o loot suficiente para os quatro jogadores. Então você precisa cair em FACTORY, POST e MARS ELECTRIC. É importante lembrar que normalmente as equipes que contestam a SAKAL caem em POST e MARS, principalmente porque tem muita construção. Então você consegue cair junto com uma outra equipe e trocar nessa parte, principalmente para não ser pego ali no meio do aberto, que tem um caminho bastante aberto até MARS e também até a questão de FACTORY. Essa é uma das melhores causas do jogo, porque principalmente ela está localizada no meio do mapa e a rotação normalmente para PIC é feita de uma maneira muito tranquila, porque você consegue sair de POST e MARS, subir pela negativa da Kabum, que chamamos a negativa da Kabum, que é essa negativa, que é esse morro que tem na frente de POST e NOC e consegue se posicionar muito bem visando PIC. Por ser uma CAU centralizada, normalmente você vai esperar a primeira safe abrir, pegar o rajinho e já se preparar para a segunda safe. Mas tem que ficar muito esperto também. POST e FAC e MARS são CAUs que normalmente as equipes que caem na parte de baixo do mapa, seja Sentosa, seja Rinan, Clock Tower, vão ser foco dessa rotação, da rotação dessas equipes. Então tem que ficar bastante esperto. Pega, faz o LUT inicial, já se junta o quanto mais rápido possível para rotacionar ou para marcar um determinado posicionamento. Como vocês podem ver, essa CAU de FAC e POST e MARS é uma CAU aberta, então na maioria das vezes o seu squad não vai conseguir LUT-ear toda a CAU. Então sempre fique atento aos lugares que tenham um LUT melhor para não perder tempo em rotação, o que pode ser importante para você e para o seu squad no decorrer da partida. E tropa, bermuda é o mapa mais tradicional do Free Fire. Ele sempre está presente no cenário competitivo e normalmente é o mapa mais jogado. Isso tudo porque tem algumas competições que são cinco quedas, então tem duas bermudas, tem competições que são quatro quedas, então acabam colocando duas no mapa de bermuda. Então é bom estudar bastante esse mapa, independente da CAU que você faça, saiba tirar o melhor da sua CAU. Ah, mas Batman, você trouxe o top 3 e minha equipe cai em outro lugar do mapa, isso vai influenciar no resultado? Não! A melhor CAU para sua equipe é aquela CAU que a sua equipe consegue jogar melhor. Muitas equipes, muitos squads procuram lá, por exemplo, ah, vou pegar a CAU de Pique porque normalmente falam que ela é a melhor CAU. Sim, ela tem os pontos positivos em relação à localização, por exemplo, mas tem os pontos negativos que você vai ter que ser um squad que vai lutear rápido, sair para uma marcação e muito possivelmente procurar prejudicar a rotação de outro squad. Então o mais importante disso tudo é, sempre tenha os pontos positivos e negativos da sua equipe na sua mente e saiba utilizar eles a seu favor. Se seu squad consegue rushar melhor do que receber rush, talvez, por exemplo, o Pique não seja a melhor escolha. Talvez pegar uma CAU um pouco mais distante, fazendo uma rotação atrasada, procurando entrar na safe nas últimas safes, pode ser a chave e a melhor escolha para o seu squad. Agora, se o seu squad trabalha melhor marcando e tem um pouquinho de dificuldade em relação ao rush, talvez uma CAU mais centralizada seja a melhor escolha para vocês. Então o mais importante é, analisem o que o seu squad tem de melhor e consigam elaborar a melhor estratégia. Lembrando que isso tudo são somente dicas, eu espero que elas ajudem vocês a encontrarem a melhor solução para o seu squad e é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sábado e domingo tem a LBFF, então já se liga que a LBFF logo logo já está entrando nas fases finais e semana que vem trago mais dicas para vocês. Já deixa o like e já se inscreve aqui no canal, que semana que vem eu estou de volta. Até a próxima! E até a próxima! E aí 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 Obrigado.